O Estado de São Paulo deve disponibilizar banho quente para os presos das 168 unidades penitenciárias em um prazo máximo de 6 meses, sob pena de multa diária de 200 mil reais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão unânime foi dos ministros da segunda turma do STJ e levou em consideração questões humanitárias, respeito a acordos internacionais e a proteção dos direitos fundamentais dos detentos. A Defensoria Pública de São Paulo argumentou que os presos do Estado só têm acesso a água gelada para tomar banho, inclusive nos períodos mais frios do ano. Em decisão liminar, a primeira instância determinou a instalação de equipamentos para o aquecimento da água, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão. O relator do recurso aqui no STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que não foram apresentados elementos jurídicos que justificassem a suspensão da liminar. O ministro destacou ainda que não fornecer banho aquecido aos detentos é uma violação aos direitos humanos e infringe a Constituição Federal.